Seis horas e quarenta e três minutos e agora ocorrência grave no interior de Sergipe. Dois homens morreram durante a escavação de uma cisterna no povoado Retiro, em Itabaianinha. Vamos ver como é que foi essa ocorrência no interior. De acordo com informações que chegaram ao corpo de bombeiros, os dois homens teriam entrado na cisterna para realizar uma manutenção. Uma das vítimas era o proprietário da cisterna e a outra era um homem chamado Jonas, que, segundo familiares, era conhecido na região pelo trabalho com cisternas. Ainda segundo informações do corpo de bombeiros, a cisterna tem cerca de 17 metros de profundidade. No momento do acidente, o nível da água era de dois metros, mas subiu e isso dificultou ainda mais o resgate. Ainda não há informações sobre as causas do acidente, mas a suspeita é que tenha sido intoxicação por gás. O Instituto Médico Legal e a Criminalística também foram acionados.